Todo mundo com o dedo Com o dedo, não, com a choninha dela Com a choninha dela, com a peludinha A vagina dela Vai gente, serios agora Não, sério, cada um fala uma coisa Mesmo que aparecer aqui nessa Não, não vamos falar nada Só muda Mesmo que aparecer aqui na puta querendo Foder com a gente A gente é uma logista Maior de rolê Vai, vai Que essa amizade seja mais do que qualquer Rolê que todo mundo tem